Bom dia meus caros amigos e seguidores aqui do canal, sejam bem vindos, mais um dia do trabalho E o videozinho para vos falar da nova GoPro Aero 12 A apresentada é no início desta semana, só que vocês já foram ouvido este video desfasado no tempo Já foi apresentada, já há vários videos de samples, a mostrarem como é que é a qualidade da imagem Acho que agora até já há vídeos com comparativos, que ao início eles não podiam, os reviewers não podiam dizer certas coisas Nem podiam fazer comparativos, até uma certa data Agora parece-me que já podem, que já está tudo liberado E eu já vi, já recolhi o máximo de informação possível para poder então fazer este video para vocês Para vos, sei lá, dar a minha opinião sobre aquilo que eu acho sobre a nova GoPro E se compensa, se vale a pena, o que é que melhorou, o que é que piorou Em primeiro lugar, em termos estéticos e de formato Em termos de formato ela está igual, está idêntica à 11 e penso que à 10 também Portanto, isso acaba por ser uma coisa boa porque todos os acessórios e mounts e baterias e tudo que vocês tenham Desde a 10 vai dar, e penso que da 9 também Vai funcionar com esta GoPro Hero 12 Portanto, isso é uma boa notícia É uma boa característica, por assim dizer Por outro lado, melhoraram a capacidade da bateria Ou seja, eles não melhoraram a capacidade da bateria Porque as baterias são iguais, são as mesmas O que conseguiram fazer Foi uma otimização Em termos, a nível de software Conseguiram fazer uma otimização Dos recursos da câmera De maneira a não drenar tanto a bateria E a não aquecer tanto Porque o segredo está aí Ela não aquece tanto E não aquecendo, não gasta tanta bateria Mas isto é uma falsa questão Porque se vocês virem, se vocês repararem Houve uma característica que eles tiraram da câmera Por isso simplesmente Que era o GPS A câmera tinha o receptor de GPS Que vos permitia ter aquele registro Da velocidade, da altitude, da inclinação, etc Que tinha vários registros que eram feitos Que vocês depois até podiam acrescentar ao ecrã Aquelas miniaturazinhas com esse registro E esses GPS tiraram Ou seja, no fundo Agora também ganhei a mania de dizer o ou seja No fundo Sendo um recurso que estando ligado Estaria a consumir Estaria constantemente a fazer A fazer cálculos de localização Ligação ao GPS, isso tudo Tirando esse recurso É normal Perfeitamente normal Que a câmera consuma menos bateria É perfeitamente normal E eu acho que para mim Isso é a cena de terem otimizado com a software Acho que é precisamente isso O facto de terem tirado o GPS Fez com que a câmera tivesse mais durabilidade de bateria As coisas que eu mais gostei Destas alterações que fizeram Parecem coisas simples Mas que fazem muito sentido E que são muito bem-vindas Uma delas é o encaixe da GoPro Tem aquelas patilhas por baixo Na mesma Que dão para todos os montes da GoPro Mas agora acrescentaram No meio dessas duas patilhas Uma rosca fêmea Aquela rosca universal Para os tripés E os montes de câmaras Que têm essa rosca Acabamos por ter Praticamente todo o tipo de De montes E de tripés E acessórios Praticamente todos eles vão funcionar Com esta nova GoPro Por causa disso Portanto podem optar pelo monte típico da GoPro Pelas patilhas Como pela rosca Isso acaba por ser Claro Para mim Eu acho que é uma melhoria Uma melhoria considerável Praticamente vocês agora Nunca precisam de pôr uma caixa Na GoPro Porque têm as duas opções De encaixe por baixo Acho isso fantástico Muito bem feito De resto O processador é o mesmo Não houve alterações no processador A resolução E isso tudo É praticamente tudo igual Houve ali melhorias A nível de funcionalidades A nível de software Ou seja Vocês já têm HDR Em vídeo Já têm A possibilidade De filmar Em tempo real Já mesmo direto na câmera Filmar na horizontal Ou em modo retrato Lembro que na 11 Vocês podiam gravar naquele formato 8x7 Que depois podiam fazer o recorte Tanto para a horizontal Como para a vertical Conseguem fazer isso na mesma Com esta câmera Não é lógico Que tem ainda mesmo o sensor Com o formato 8x7 Mas podem logo Em tempo real No momento em que estão a gravar o vídeo Selecionar Se querem na vertical Se querem na horizontal Ou então gravarem Naquele 8x7 Que é quase quadrado E depois fazerem o corte Em edição É mais uma possibilidade Que vocês têm Se calhar Para quem estiver A fazer streaming Direto Pode optar logo Pelo vertical E esta agora Dá-nos essa possibilidade De fazer isso Em tempo real No imediato Mas O que é que Eu achei mais Também interessante Na câmera Basicamente É quase tudo Alterações A nível de software A nível de hardware E de Formato Soluções A coisa está muito Olha para isto Oh meu Então pá É assim Carago meu Deixa-me cá ver se eu me consigo lembrar De mais alguma coisa Isto hoje parece Parece a quinta A rua das Figueirinhas Credo Oh Deus Deus me alivre Começam as aulas Começa a estupidez Das pessoas A funcionarem Não estou a se lembrar De mais nada Ficam ao mesmo preço Basicamente Isto também é uma boa notícia E pá E não sei se me está a escapar A alguma coisa Se me estiver a escapar A alguma coisa Depois acrescento Logo faço mais um vídeo Se não Ficamos por aqui Para a Aero 12 Para quem não tem nenhuma Acho que vale a pena Claro É a melhor É a mais recente Para quem tem a 11 Eu provavelmente Eu não trocava Não sei Agora Da 9 para trás Da 9 para trás Se calhar Vale a pena o upgrade Agora da 11 para esta Não me parece Pronto Pessoal Fiquem bem Um abraço Até logo Continuar o vídeo Da parte da manhã Porque É lógico Que esta cabecinha De atum Se tinha esquecido De alguns promenores Que até são importantes No caso Da GoPro Hero 12 Portanto Eu esqueci-me De referir Um ou dois promenores Que são importantes Um deles é A possibilidade Que agora A nova GoPro Hero 12 Tem de fazer a ligação Através do Bluetooth A auriculares compatíveis Ou seja Lá estou eu com Ou seja Fogo Dá para vocês ligarem Os auriculares Eles falam dos AirPods Mas Eu quero acreditar Que não deve ser Exclusivamente Para os AirPods Assim como A Insta 360 Esta que eu tenho aqui Também dá para fazer A ligação Aos AirPods Portanto Isto já não é Uma novidade Já existem Câmaras Que fazem isso Agora Por exemplo Esta A Insta 360 Dá para ligar Os AirPods Mas O áudio Que vocês vão captar É o áudio Daquele microfone Dos AirPods E eu sei Que isto também É compatível Com outros Não é com todos Mas com outros Auriculares Sem ser Da Apple E à partida Vai ser A mesma Tipo de ligação A mesma tecnologia Que vai ter A GoPro Hero 12 É pá Só que um gajo Quando o ouve isso Fica logo entusiasmado Ai finalmente Vamos poder ligar Se calhar Ao nosso intercomunicador Ou ao microfone Sem fios E não sei o que É pá Mas não Esqueçam Porque A questão aqui É que A ligação Áudio Por Bluetooth Mas Uma coisa é A ligação Áudio Por wireless Vocês por wireless Conseguem ter Uma qualidade No mínimo Pelo menos 128 Kbps De qualidade No áudio Um MP3 Por exemplo Agora Por Bluetooth Vocês não conseguem Ter essa qualidade Nem nada Que se pareça Ou seja Vai ser uma qualidade Muito idêntica À que vocês ouvem Numa chamada telefónica É aquele som Muito fraco Muito Sem qualidade Sem definição E É pá E não vai dar Para ser utilizado Para aquilo que nós queremos Lógico Dá para fazer Os comandos de voz À distância Dá Porque visto Vocês tiverem a câmera Fora do carro Por exemplo No capô Ou na parte de trás Ou qualquer coisa E querem pôr a câmera A GoPro A filmar A arrancar E vocês não têm como fazer Porque não Não podem lá ir E tem a câmera Fora do carro E então conseguem Através dessa ligação Através dos comandos de voz Fazer Dar A ordem Para a câmera Começar a gravar Para parar Para tirar fotos Para fazer o que for Mas isso É assim Vale o que vale Para que vocês Estiverem o telemóvel No carro No monte E se quiserem Podem pôr a gravar E parar E não sei o que é Acaba por ser Uma função Que tem Teria Bastante interesse Se fosse Uma ligação Wireless Se fosse Uma ligação A possibilidade De ligar Microfones Wireless À câmera E sim E aí é que Muitas das action cams Pecam Por essa falha Nós temos um exemplo De que isso é possível Fazer E temos um excelente Exemplo Que é a DJI Pocket 2 Que eu tenho uma Como vocês sabem A DJI Pocket 2 Tem aquele O receptor Wireless Que dá para vocês Transferirem Fecheiros E dá para fazer A ligação Com o microfone Que também vem Com a DJI Osmo Pocket 2 Se comprarem O Creator Combo Vocês têm Além da DJI Da câmera em si Têm o módulo Wireless E têm Um microfone Wireless Portanto Isto é possível Fazer E acho E acho que É tempo Mais Suficiente Para as Marcas Perceberem Que quem Utiliza As action cams Tem necessidade De ligar O microfone Externo E podiam Perfeitamente Introduzir A ligação Áudio Através do Arda Sem microfones E teriam Se calhar Muita gente Satisfeita Muita gente Podia Podia Deixar De usar O Media Mode Ou O Adaptador Etc Porque Podiam Usar Microfones Wireless Claro Que isso é Mal para o negócio Deles Porque eles Têm que vender Media Mods E têm que vender Os adaptadores E têm que vender Os microfones Que são compatíveis E essas coisas Todas Mas isto estou A dizer Que Isto só para dizer Que na verdade É uma função Extra Mas é uma função Que não vem Acrescentar muito Às GoPros Antigas Eu fico entusiasmado Porque por momentos Pensei Se calhar Vão ter uma ligação Wireless E nós vamos poder Ligar o microfone Wireless Que vai ser captado Pela câmera E vamos ter O áudio Com qualidade À distância Mas não Não é isso Que vai acontecer Porque a ligação É Bluetooth E a ligação Áudio Pelo Bluetooth Tem Acho que no máximo 48 kbps Ou uma coisa Assim do género E eles falam Dos AirPods Porque Os AirPods Ainda são Dos auriculares Bluetooth Ainda são Dos que têm Melhor qualidade Ou seja Para eles poderem Mostrar Uma função Minimamente Que se justifique Eles tiveram Que eles dão Um exemplo Dos AirPods Porque são aqueles Que funcionam Melhor Provavelmente Porque são Que têm melhor Qualidade A nível de microfones Mas mesmo assim É muito É muito fraquinho O que é que eu me esqueci Mais Na parte Da resolução Isto é assim Eu foquei-me Nas funções Que para nós MotoVloggers Nos interessam É lógico que a câmera Tem muito mais Funções Muito mais novidades Mais coisas Mas eu foquei-me Naquilo que nos interessa Mais a nós E estava a me esquecer Esta parte Da ligação Bluetooth Áudio Mas É pá Vocês se comprarem Experimentem Mas para fazer MotoVlogger Não vai dar resultado Porque o wireless A ligação Bluetooth É de muito fraca A qualidade Outra O que eu me esqueci Também Foi Temos agora A resolução 4K Com 120 frames Ou seja Nós temos uma Câmara lenta Já Em condições Em 4K Que é Uma função Se calhar Interessante Para alguns de nós Porque A câmera lenta Há muitos Colegas Que usam A câmera lenta Nos vídeos E fica sempre bem Os 60 frames Por segundo Já dão para fazer Qualquer coisa Engraçada Em câmera lenta Mas os 120 É muito melhor E é tudo termos 4K Uma resolução Decente Uma resolução Boa E os 120 frames É fantástico Portanto Era mais uma Característica Estava a esquecer Que a nova GoPro tem O que é que eu Entretanto Me lembrei mais Que eu pudesse Referir aqui O facto Ela agora Permite fazer A sincronização Com várias Câmaras O AutoSync Acho que é assim Que se chama Bem que vocês Se tiverem A utilizar Várias câmaras Podem ir até No máximo De quatro Quatro câmaras Mas se tiverem Duas ou três Ou o que for Vocês conseguem Ativar a sincronização E elas Ficam sincronizadas E depois Em edição Já está O trabalho Facilitado Eu não sei na prática Como é que isso funciona Eu sou sincero Sei que tem essa função Eu acho interessante Por exemplo Para quem faz MotoVlog Que tenha uma câmara À frente Outra atrás E outra no capacete Que pode ser interessante Mas não sei Como é que se faz E como é que isso Como é que isso funciona Não faço a mínima medida Mas talvez Eu achei que talvez Fosse interessante Também para vocês Para vocês saberem Mas pronto Basicamente é isto Em termos de De novidades Aero 12 Basicamente Em relação A 11 Vantagens Talvez a vantagem Do novo Do novo mount Que dá para Para Que é muito mais compatível Com todos os tipos De mounts Seja da GoPro Seja da Rosca Temos um Um suporte Muito mais abrangente Muito mais versátil Aí sim É uma vantagem Mas O facto De podermos gravar Já em Em modo vertical Ou em modo horizontal E depois fazer logo O upload Para as redes sociais Também é que talvez Seja interessante O 4K O 4K 120 frames Pá da resto Sinceramente Tem ali umas pintinhas Azuis Agora na Na parte de fora Que destaca Ah Outra coisa O equivalente O equivalente a 12 milímetros Numa lente full frame Ou seja É uma angular Mesmo muito aberta 177 é quase Está ali já muito perto Dos 180 Ou seja Da imagem Que nós temos De um canto Ou outro 177 graus É muito Muito bom E consegue Consegue ter Atenção que ela só grava em 4K Até os 4K Não faz os 5.3K Mas tem Mesmo naquele formato 8x7 Vocês têm Esse 8x7 Completamente Alargado Ficam com uma dimensão Brutal Ah E faz Outra coisa Que a MaxLens faz Que já fazia anterior Que é Permite-vos virar A câmera Completamente Ao contrário Estabilizar o Horizonte Ou seja O Horizonte Lock Que também é interessante Mas eu penso Que a câmera Mesmo sem a MaxLens Consegue fazer isso A GoPro Hero 12 Já tem essa função Se vocês Ativarem Já tem essa função E pronto Basicamente era isto Sobre a GoPro Hero 12 Também Este vídeo Além de falar da GoPro Também foi para testar Aqui o microfone Que eu coloquei Dentro do capacete Que era aquilo Que eu usava na GoPro Um deles estragou-se E eu entretanto Tinha lá outro de reserva E coloquei o outro Para experimentar Bah Fiquem bem Um abraço E até Para o próximo vídeo Shall we?